Música Foi preso ontem o acusado de matar um advogado paraense no começo do ano aqui em Manaus. Ele confessou esse e um outro crime em depoimento. Mauro César foi preso depois de quase oito meses de investigação. Ele é acusado de envolvimento no latrocínio do advogado paraense Jackson Silva quando viajou para Manaus. O advogado deixou o aeroporto por volta de 10 horas da noite do dia 24 de janeiro e seguiu para o aniversário da amiga dele no bairro da Redenção. Chegando lá, ele foi surpreendido por dois homens em uma moto. Ele foi morto com um tiro no abdômen. Na rua 15 de outubro, onde o advogado foi assassinado, que é uma rua de muita movimentação e eles falam que o corre ali é bom. Inclusive esse termo ele usa no depoimento. Ele fala que o corre é bom porque eles têm uma rota de fuga muito grande por ali. A rua principal, qualquer rua que eles entram, eles conseguem fugir. O Eliton Correia, o comparsa de Mauro no crime, já foi preso meses atrás. O depoimento dele e imagens de câmeras de segurança ajudaram nas investigações. Além do advogado, Mauro confessou ter matado no dia 3 de dezembro do ano passado Tatiane da Silva Fernandes, de 19 anos. Segundo a polícia, a vítima era usuária de drogas e foi morta por causa de uma dívida. Mauro vai responder por latrocínio e homicídio e já foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. A Justiça Itinerante montou um posto de atendimento na Delegacia da Mulher no Parque 10 e vai funcionar até a sexta-feira que vem. Há uma semana, um ônibus da Justiça Itinerante está na Delegacia da Mulher. Aqui são atendidas em média cerca de 55 pessoas por dia. O que a senhora veio tentar resolver? Uma dívida que uma pessoa fez eu tirar e não pagou. Ele viveu comigo há dois anos. Egídio vendeu um carro há dois anos e teve problemas. A placa foi clonada e agora ele tenta resolver. Vim aqui para ver se a Justiça consegue recuperar esse bem para eu resolver o problema da dívida dele ou então transferi-lo para a empresa que me fez a venda desse produto, desse carro. Serviços como o divórcio e processos relacionados à Lei Maria da Penha podem ser resolvidos aqui. O divórcio é feito na hora, temos advogados aqui que fazem a homologação, a audiência, tudo é feito de uma forma mais séria do que realmente entrar via na Justiça comum. Os atendimentos são realizados das 8 da manhã às 5 da tarde e o ônibus deve ficar aqui até sexta-feira da semana que vem. E a construção de uma usina de geração de energia por meio de gás natural pode baixar a tarifa elétrica no Amazonas. Neste canteiro de obras está um dos mais importantes projetos na área de energia elétrica da região norte, a usina termoelétrica Mauá 3. O empreendimento está orçado em um bilhão de reais. É uma unidade geradora de grande capacidade para transformar gás natural em energia elétrica mais limpa e barata. O gás de Urucu viajou quase 700 quilômetros pela floresta até chegar aqui. Hoje esse combustível abastece metade da geração de energia da capital. No entanto, Manaus ainda não tem autonomia na produção elétrica apenas com o gás combustível. Mas com a conclusão da usina termoelétrica Mauá 3, poderá chegar a este patamar e, enfim, desligar as usinas a óleo. É uma energia mais barata, consumindo gás do nosso estado, da nossa região. E uma usina muito menos poluente de algumas outras antigas que nós ainda temos em operação. Nos horários de pico, o consumo de energia elétrica na capital e região metropolitana chega aos 1.400 megawatts. Deste total, metade vem de geradores a gás natural. 300 megawatts ainda são de geração a óleo combustível, caro e muito poluidor. O restante é de Balbina e Tucuruí, por meio do Sistema Interligado Nacional. Manaus está ligado ao restante do país pelo linhão de Tucuruí desde 2013. A conclusão da Mauá 3 traz mais confiabilidade no fornecimento de energia para a instalação de novas indústrias e põe o Amazonas na lista de estados que vendem energia elétrica excedente. A tecnologia da usina é importada dos Estados Unidos e Alemanha. Além da geração por meio de gás, o projeto ainda aproveita o calor para transformar vapor de água em energia elétrica. É perfeitamente possível em 12 meses, em outubro, próximo, metade do segundo semestre do próximo ano, você já está com as duas unidades entrando em operação comercial. Em plena montagem, a construção da Mauá 3 deve empregar até 1.500 trabalhadores. Quem for tirar a carteira de habilitação vai ter que se adaptar a uma novidade nos exames. Um protótipo de ciclista vai ser usado. É para reduzir os acidentes. E essa é a meta da Campanha Nacional de Trânsito Aberta hoje. Davi da Silva tinha 20 anos. Ele foi mais uma vítima do trânsito aqui na capital. O jovem guiava uma moto quando foi surpreendido por um micro-ônibus na contramão. Nas redes sociais, o pai de Davi publicou um vídeo pedindo que todos orassem pelo rapaz. Mas no último dia 13 de agosto, ele faleceu. Eu não quero culpado. Não vai voltar o meu filho. Eu quero pessoas conscientes, eu quero pessoas preparadas. E o que nós pudermos fazer nesse sentido, nós vamos somar para que isso aconteça. Hoje, o DETRAN realizou uma palestra na abertura da Semana Nacional de Trânsito. O objetivo é conscientizar os motoristas para que sejam mais prudentes. Por isso, até o dia 25, serão realizadas blitz educativas e palestras. De acordo com o DETRAN, 298 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito aqui na capital no ano passado. Este ano, o número registrado de janeiro até agosto é de 168 mortes. E para coibir a imprudência dos motoristas nas ruas aqui da capital, o Departamento Estadual de Trânsito aposta nas fiscalizações. A operação DC continua todos os dias. A operação carga pesada também continua. Agora começamos com a operação de transporte coletivo, que vai se tender à alternativa e também ao moto-taxista. E com isso, nós queremos aí atingir todos, porque o nosso grande objetivo, conforme a determinação do governador Zemelo, é a segurança das pessoas que estão no trânsito. O DETRAN anunciou também a inclusão deste protótipo de ciclista. Os bonecos em cima das bicicletas ficarão espalhados pelas vias usadas nas provas para quem for tirar a carteira de motorista. A partir de segunda-feira, ele estará ao longo de todo o percurso dos exames de direção, para que, a partir daí, o motorista que vai tirar a primeira habilitação junto ao DETRAN, ele respeite o espaço do motorista, do ciclista, respeite o ciclista, porque a bicicleta hoje é um modal de transporte. A medida é para conscientizar os condutores. A lei diz que a distância mínima do carro para a bicicleta deve ser de, no mínimo, um metro e meio. Pelo menos dois ciclistas já morreram em acidentes de trânsito aqui na capital este ano. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri